E atenção, atenção, muita atenção, alerta de contratação no Curitiba. Pô, a gente gosta, né Mauro, dessa vinhetinha aí. Então vamos conversar com o Robson de Lazer, que tem mais informações do Mercado do Coxa e também do jogo decisivo de amanhã contra o Fortaleza. Bom dia dela, tudo bem? Bom dia, Kelly, Mauro, ET, um abraço para todo mundo que acompanha o Show de Bola nesta sexta-feira chuvosa aqui em Curitiba. Jogo decisivo, Kelly, e bota decisivo nisso. O Curitiba corre o risco de cair para a lanterna do Campeonato Brasileiro, se não vencer o Fortaleza amanhã no estádio Couto Pereira. Mas antes disso, o assunto é mercado. O atacante Rodrigo Muniz, de 19 anos, revelação do Flamengo, já está chegando em Curitiba, é o novo reforço ao viver. Ele tem sete gols em dez jogos marcados na temporada, competições sub-20 e também no comecinho do Campeonato Carioca, quando o Flamengo usou o Garotos. E essa contratação só é possível porque o Coxa quitou uma dívida de três milhões de reais com o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, ainda subreferente à venda do Leandro Almeida para o Palmeiras em 2015. Agora o Coxa pode inscrever novos reforços. Passando de um atacante jovem para um experiente, será que o Ricardo Oliveira finalmente fica à disposição contra o Fortaleza? Tendência é que ele comece no banco. O técnico Jardim explica a situação. A gente sabe o quanto é importante a presença dele no grupo, a experiência toda que ele tem, mas a gente não queria de forma nenhuma dar uma possibilidade para que ele tivesse uma contusão. Com isso a gente achou melhor que ele ficasse em casa, ficasse lá trabalhando no CT, para que no próximo jogo, quem saiba, pelo jeito que a gente ficou sabendo, ele não sentiu mais essa dor, a dor melhorou e é muito provável que ele pelo menos já esteja no banco no próximo jogo. Provável escalação no Curitiba para encarar o Fortaleza. Wilson, Nathanael, Natan Silva, Sabino e William Matheus, o Martínez, o Hugo Moura, o Matheus Salles, Giovani Augusto, Gabriel e Robson. Curitiba e Fortaleza neste sábado, 7 da noite, no Couto Pereira. Voltamos com vocês nos estúdios do Show de Bola. Valeu, Delinha, obrigado, bom fim de semana.